No espaço feminino de hoje também tem lugar sim para um fundir, não é isso, Chef Andréia? É, isso aí. Aproveitar que o tempo deu uma amenizada. E você deu aquela inspirada lá em Campos do Jordão, né? É, eu esse final de semana passei em Campos do Jordão e a terra do chocolate, né? Aí me empolguei um pouquinho e andei experimentando também alguma coisa com gengibre. E aí vou fazer o meu, o fundir é a minha moda. Tá bom. Como sempre, né? Pode fazer o seu fundir, então. E a fruta, já deixei a misamplase pronta, o colorido para mim, cada cor tem uma função, né? Então já deixei a misamplase pronta. Morango, manga, uva, banana, kiwi, nossa, vamos lá. É opcional a escolha de vocês, vamos lá. Primeiro eu preciso de chocolate, tá? Chocolate meio amargo de preferência, para não ficar tão doce, né? Aqui o chocolate já está cortado, eu já deixo a minha misamplase toda pronta, né? Ah, vai ser demais. Muito rápido. Agora eu estou desacelerando um pouco, né, Geralmente? Sério? Eu só estou tentando. Ó, eu sei que a Daniela Azevedo, ela não vai gostar muito. Eu quero ficar só com a parte do chocolate, pode? Ah, tá. Deus do céu. Vamos lá. O chocolate de preferência meio amargo. O creme de leite, eu escolho o creme de leite fresco. Tá. Que é melhor, tem um teor menor de gordura, tá? É quase que a mesma proporção. Uau. Já começa? Não, vamos dar um cheirinho nesse estúdio hoje, né? Não, vamos. Cheirinho, geralmente, né, sempre... Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, né, gente? Ninguém gosta, não. Ninguém gosta, não. Os meninos estão todos magrinhos, né? Nossa. Agora eu tenho vontade de... Não, gente, não. Por favor. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, a vontade, tá? O final do ano está chegando, né, Super Bruno? Olha lá, só porque... Não, mas as frutas, geralmente, cítricas, ficam melhores, tá vendo? Agora, chefe, tem aquele... Aquela... Aquele... Como é que é o nome? Aquela... Que a gente coloca... Ai, meu Deus, faltou agora. Aquele... O chocolate que tem que ser no banho-maria, isso? Para servir, é, aquele... Aquela... Ah, um rixozinho. Isso! Não veio a palavra. Tudo bem. Então, a gente também pode usar para manter o chocolate, né, aquecido. Não, tem que ser. Tem que ser, porque ele fica assim. A textura dele é mais ou menos essa. Ele tem que manter aquecido. O chocolate, ele é complicado de trabalhar às vezes. Ele não é tão fácil, não. Principalmente o branco, né? Para fundir, eu posso levá-lo ao fogo. Se fosse para uma outra coisa, tipo... É... Fazer cobertura, essas coisas assim, eu teria que... Tá. Porque tem aquela mudança... Você vai ficar ali, usando... Gente, eu vou utilizar aqui. A receita é minha. Então, tá fazendo. Eu gosto, né? É... Eu vou usar... Eu vou usar só um, tá? Gengibre. Eu fatiei o gengibre. Aqui tá numa textura ótima, olha. Uau! O chocolate, o ideal é que ele não ferva. Tanto é que para cobertura, as pessoas colocam ele em banho-maria, né? Para não entrar vapor, na verdade. Aqui ele já está quase que pronto. Olha só, vou botar baunilha, essência de baunilha, que dá um sabor também maravilhoso. No chocolate é muito pouco, tá, gente? Se quiser usar fava também, é o ideal. Quando não tem, vou botar suave, digamos assim, né? Claro. Já que eu estou desacelerando, né? É, não, e já... E você tá... Aí é a sua receita. Então, essa... É super simples. O gengibre que você colocou aí... Tem restaurantes que eu trabalho... O gengibre é meu. Vai deixar ele aí? Vou deixar, eu botei pedaços justamente para isso, para que ninguém pegue. Né? Ou se quiser também, ele ajuda na digestão, tem vários... É que esse final de semana eu tomei uma bebida assim com gengibre. Eu uso muito gengibre para temperar minhas coisas. Olha só, praticamente pronto. Tudo de bom. Aqui manteria no rixô, né? No caso, com foguinho. Olha a textura, gente. Fica maravilhoso, né? E o rixô, ele mantém para você poder ficar... Ele mantém o tecido, porque a fruta, o ideal... Eu gosto muito dessa mistura de... Você falou em choque térmico, eu trabalho muito com isso, né? De gelado, quente, salgado, doce. E eu gosto dessa mistura. O ideal é que a fruta seja cortada na hora. Principalmente a banana, porque ela escurece, né? E a gente pode? Pode. Já, já pode. Eu tô ansiosa aqui. Tá, né? Vou tirar um pouquinho aqui e vou diminuir. Tá. Para manter, como se fosse um... Pode? E agora, como é que a gente faz? A vontade. Como é que você quer fazer? Vamos brincar, né? Vamos brincar, vai. Pega um também. Tá, vou pegar um. Até parece. Até parece. Olha, cuidado aqui. Deve estar quente. Hum. Não tem que ser assim, olha. Tem que fazer um mergulho assim, ó. Nham, 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 nham. Hum. Um pratinho embaixo. Um pratinho embaixo. Estou falando de boca cheia. Está falando de boca cheia, chefe? Não tem problema. Desculpa, gente. É que eu já me sinto em casa, né? Ah, esse aqui eu vou guardar para certas pessoas. Bom, a temperatura... Olha só. Olha como é que começa a ficar brilhoso. É, a manteiga eu deixei opcional. Geralmente eu coloco a manteiga, mas não botei, para que não fique muito gorduroso. A manteiga é que dá o brilho no chocolate na finalização. Vocês querem manteiga ou não? Eu acho que não. Não, nós não te conhecemos. Por isso que eu deixei assim. Letícia, você gosta de chocolate com morango? Esse aqui é para Letícia. Não, olê. Esse aqui é para Letícia. Olha isso. Com carinho, tá? Gente, em todo mundo merece. Vou colocar aqui, para Letícia, esse. Não, vou fazer um para o meu filho, então. Juro para você, meu filho. Super Bruno. Qual é a fruta que você gosta? Morango? Morango também. Vou pegar esse bem vermelhinho aqui, tá? Bem pequenininho para ele, então. Olha eu. Super Max, qual é o seu? Já está esfriando, já. Hein? É morango, é uva, morango. Ih, gente. Gente. É faltar o morango, hein? Não, tem morango. Eu acho que eu trouxe o suficiente. Vou manter aqui a temperatura. Tá. Porque senão, ele está na temperatura ideal. Olha só, está virando bombom. É lindo, né? Está virando bombom. Adoro brincar com cores. Tá, vou fazer um para o Super Max aqui. Deixa eu ver. E não fica tão doce, sabe? Olha isso. Você experimentou? Não, não. Porque eu vou ficar falando, aí vou ficar salivando. Porque o doce, para quem fala, olha o Super Max, o que é isso? Tá calma nessa hora. Olha isso. Olha o meu depoendo. Ah, Luísa, minha amiga, olha só. Em sua homenagem, que eu falei assim, vou fazer um fundi no programa. Ela, ai, preciso comer um chocolate para desestressar. Não é meu caso, eu não gosto tanto de doce. Eu gosto de fazer também. Olha, eu vou pegar uma manga bem madurinha aqui também, para fazer assim, ó. A manga também é uma combinação perfeita, né? Gente, tudo de bom. Para você que está fazendo aniversário hoje. Ah, é? Nossa, uma boa dica. E está curtindo esse nosso espaço. Olha isso para você. Felicidades. Um aniversário. Olha que perfeita. Tudo de bom. Cheio de chocolate. Seria bom no estúdio, né, gente? E uma palavra, palavra do nosso pai, para o seu coração, para você, no vídeo. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, os pecados apagados, livres. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, porque é perdoado. Porque acredita que Deus é Deus de perdão e amor. Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Felicidades. Temos uma cartelinha com o que você vai precisar para fazer o fundi de chocolate. Ah, sim. Os ingredientes. Creme de leite, de preferência fresco. Baunilha. Eu tenho que botar a quantidade? Não. Não, né? Baunilha. Chocolate meio amargo, de preferência. E as frutas, você fica opcional. Tem gente que não gosta, né? Geralmente, frutas cítricas combinam perfeitamente com chocolate. Você é maravilhosa. Obrigada mais uma vez. Ó, os contatos da Chefe Andréa, você acompanhou aqui rodando durante a elaboração aqui do fundi. E também lembrando da nossa página no Face, que está tudo lá. É verdade. É bem legal. Espaço Feminino, página do Facebook. A gente vai para o intervalo com uma imagem muito linda do Supermax. E voltamos já, já. Para a conversa. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. 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 Tchau, tchau.